Mas eu quero te dizer que esta vida nesta terra há muitas coisas que podem desviar a tua atenção e é por isso que eu vim ao Brasil Há muitas coisas nesta terra que podem te causar não esperar para a vida nesta terra e é por isso que o Senhor está dizendo que ele está procurando uma igreja que vai esperar por ele todo o tempo em santidade em justiça em arrependimento em rejeição do pecado